E ele é... 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 E o chão azul... Ao mar de setor... É que se não era... O ministro em dor... Que faz de ser não... Não era o seu calor... É que meu menino... Eu ganho a coração... E como viver... Não dá mais pra se parar... E ele é... E não dá... Pra ficar... Sem viver... E ele é... E não dá... Pra ficar... Sem viver... E ele é... E ele é... E ele é... E ele é... ...